Quem não gosta de tomar aquele banho mágico, especial, para abrir caminhos, trazer proteção e felicidade? Quem não gosta de saber qual é a pedra do seu sino, que vai abrir caminhos, que vai trazer energia de riqueza, felicidade e amor para a sua casa, para o seu trabalho? Quem é que não gosta de saber usar uma vela no momento certo para pedir para o plano espiritual algo importante? Pedir e ser atendido. Bom, se você vier nesse curso que eu proponho para você, você vai aprender a fazer tudo isso e muito mais, não só para a sua vida, mas para a vida dos seus familiares, dos seus amigos e despertar o poder mágico que tem em você. Um curso muito legal, por apenas R$ 59,90, um investimento que cabe no seu bolso e ainda você ganha um e-book inédito de um livro sobre rituais e magias escrito por mim. Todas as informações estão no meu site andreamantovani.com.br. Clique aqui agora e faça sua inscrição. Você quer saber qual o desafio que o seu sino traz para você? O seu sino solar mesmo, aquele sino que todo mundo sabe que tem. Isso não tem nada a ver com ascendente, lua. É bem simples de entender. Vem nesse vídeo que eu vou contar para você. Oi, pessoal. Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar de um tema muito importante para a astrologia, que é identificar o desafio de cada signo. Pois é, a astrologia é uma arte, é um saber muito amplo, com mais de 6 mil anos de existência. Então, com ela, a gente aprende muito sobre nós mesmos. E hoje, a proposta desse vídeo é colocar para todos nós o desafio de cada signo. E aí a gente já começa com o signo de Ares. O que será que Ares tem para aprender? Qual o desafio do Ariano? A gente sabe que ele é forte, corajoso, determinado. Ele é o guerreiro do zodíaco. Mas o Ariano precisa aprender a diferenciar as suas reais necessidades dos desejos e impulsos. Porque, muitas vezes, por ele não saber diferenciar o que é necessidade e o que é um desejo passageiro, ele acaba fazendo escolhas, muitas vezes impulsivas, e acaba se arrependendo depois. Então, Ariano, seu desafio, nesta existência, é você separar quais são as reais necessidades, daquilo que você precisa realizar, daquilo que é só um desejo passageiro. Assim você vai ser mais feliz. Vamos falar com o touro agora. Touro. Touro é um signo estável, é um signo que gosta de segurança, que gosta de ter conforto. Mas o grande desafio do taurino é compreender que aquilo que pode ser observado é apenas a camada mais imediata da realidade. Porque o taurino, ele é muito concreto. Ele vai olhar, por exemplo, para esse objeto, uma pedra, e vai falar, isso aqui é uma pedra. Quando, na verdade, o seu desafio, taurino, é olhar para o que está além da pedra. Essa pedra tem uma arte, essa pedra tem uma história na natureza. Então, é sair um pouco dessa mente fechada só na realidade concreta das coisas, na realidade imediata. Então, isso vai ser um exercício bem interessante, taurino. Olhar além, seguir seu coração, já que você tem um coração enorme aí dentro de você. Geminianos, vocês são os grandes comunicadores do zodíaco, são os curiosos, são as pessoas que se adaptam com facilidade a tudo e a todos. Mas um grande desafio para o Geminiano é criar raízes. Por quê? O Geminiano, ele começa uma história aqui, se envolve, tá apaixonado, quer aquilo. De repente, alguma coisa desperta a curiosidade dele e ele já vai longe para essa outra oportunidade ou para essa outra questão que aparece. Então, Geminiano, se force a criar um pouco mais de raízes. Isso vai fazer você olhar o mundo de uma outra maneira e criar laços mais importantes também, tá bom? Cancerianos, e a gente sabe que o signo de câncer fala muito do lar, da família, falamento das raízes. Canceriano tem uma tendência a olhar muito para o passado. Mas poucas pessoas sabem que por trás dessa camada forte, determinada, corajosa de um caranguejo, tem uma insegurança danada. Então, muitas vezes o canceriano não expressa com tanta facilidade aquilo que ele está sentindo no mundo interno. E uma das coisas que ele sente com muita facilidade é a insegurança. Então, canceriano, o seu desafio nesta vida e com esse sol no seu signo é, sim, se sentir mais seguro. Agora, antes da gente falar com os leoninos, eu quero saber o seguinte. Vocês, diários, touros, gêmeos, o câncer. Vocês concordam com esse desafio? Como é que vocês sentem isso na vida de vocês? Contem aqui para mim nos comentários que eu gosto de ler tudo o que vocês escrevem, tá bom? Agora a gente vai falar com o leão. Leoninos, criativos, o coração do zodíaco, são pessoas que nascem para criar uma identidade no mundo. Agora, o grande desafio para o leão é provar o seu valor pessoal, para si mesmo e para o mundo. Não se impondo, como muitos leoninos fazem, mas colocando uma energia amorosa, afetuosa, estando abertos para o mundo e trazendo generosidade à medida que vocês afirmam o poder de vocês. Virginianos, críticos, práticos, objetivos, detalhistas, eles precisam equilibrar a expectativa do ideal com a realidade possível. Olha que interessante, né? Um signo de terra, um signo concreto, um signo que lida muito bem com as questões materiais, mas é um dos maiores idealistas. Sabe por quê? Porque o virginiano procura uma perfeição que não existe, a não ser no mundo interior dele. Então, vamos lidar com a realidade possível, tá bom, virginiano? E ficar feliz com isso também. Antes de falar com os próximos signos do zodíaco, se você tem vontade de fazer uma consulta de tarô ou de astrologia comigo, é só você entrar em contato com os links que a gente tem aqui na descrição do vídeo. De repente, você tem vontade de marcar uma consulta comigo e não sabe como? É super simples. Ainda estou atendendo de forma online, mas se você fizer a consulta, tenho certeza que você vai gostar bastante. E siga também no Instagram, arroba André Mantovani, e no Facebook, André Mantovani Oficial. Libra, vocês que são os mediadores, vocês que são pessoas que buscam a paz, o equilíbrio, a justiça, vocês precisam encontrar o equilíbrio de uma forma mais ampla, não só no mundo interno, nas grandes questões da vida, mas encontrar equilíbrio no dia a dia, nas suas decisões, nas suas atitudes, e deixar de ser um pouco menos indeciso, tá bom, Libriano? Esse é um desafio importante para vocês. Escorpião, que é um signo muito profundo de transformações, ligados aos grandes movimentos e mudanças da vida, é um signo, como eu disse, profundo. Então, qual é o seu desafio, escorpiano? Não se perca no seu labirinto interior, querendo encontrar grandes respostas, querendo encontrar grandes conflitos, cuidado, porque isso pode realmente atrapalhar a sua rotina, tá bom? Às vezes ficar um pouquinho no raso também é importante. Sagittário, o signo da alegria, das filosofias, da fé, das viagens, um signo que fala muito dos buscadores da vida. Agora, o sagittário tem uma facilidade enorme de dispersar energia. Então, você precisa canalizar toda a sua energia, que é intensa, para potenciais mais refinados e mais definidos, para que você não se perca do seu propósito, para que você não se perca na sua vida, tá bom, sagittário? Então, focar energia num objetivo mais concreto, mais refinado, pode te ajudar bastante. Capricornianos, vocês que muitas vezes são injustiçados pelo zodíaco, muita gente fala que vocês são um signo duro, um signo muito realista, muito inflexível. Na verdade, tem tudo isso mesmo no signo de Capricórnio, mas vocês também são pessoas muito obstinadas, vocês são pessoas muito focadas na carreira, no trabalho, na segurança, na estabilidade e muito disciplinados. Agora, o desafio de Capricórnio é encontrar propósitos interiores elevados para orientar os seus hábitos e o seu comportamento. O sucesso não é só na carreira, não é só na vida material. Isso precisa estar voltado para a tua energia interior, para a energia da tua alma. Então, se ligar um pouquinho no divino, pode te ajudar bastante, Capricórnio. Aquário, vocês que são tão rebeldes, excêntricos, diferentes, futuristas, que estão sempre pensando na coletividade, nos grupos, vocês precisam encontrar uma aplicação prática e concreta para os seus ideais. Porque o aquariano, muitas vezes, se perde nos sonhos, é muito visionário, esquece de entender que tem uma realidade que precisa ser concreta e prática para colocar os seus planos no mundo físico e no mundo material. Agora, a gente vai falar com os piscianos, fechando o zodíaco. Os grandes líderes espirituais têm energia de peixes, né? Fala de amor, de entrega. Pisciano, muitas vezes, carrega a culpa do mundo nas costas, se perde nas emoções. Mas, o grande desafio dos piscianos é manter o contato com a realidade concreta e ancorar nela as suas experiências interiores. Então, não é viver só no mundo interno. É se voltar para o mundo externo, o mundo real, o mundo concreto, que também acontece. Se você souber equilibrar isso, peixes, muita coisa vai se modificar e você vai viver mais feliz. Espero que vocês tenham gostado dos desafios e contem aqui para mim tudo o que vocês pensaram, refletiram, se vocês têm essa tendência, se vocês não têm. É muito legal a gente fazer esse trabalho de autoconhecimento com algumas dicas que a astrologia nos dá. Se você não é assinante do canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e deixe seu comentário. É muito importante que a gente faça a nossa comunidade crescer. Fiquem ligados que aqui no André Mantovani TV sempre tem vídeos novos sobre astrologia. É muito importante que a gente faça a nossa comunidade crescer.